Fala galera, vamos continuar então nossa conversa aqui sobre Brasil República, o retorno da democracia, estamos aí já na Nova República e agora a gente está naquela fase intermediária ali da Nova República, que a gente tem ali o Itamar Franco num primeiro momento e depois o Fernando Henrique Cardoso em dois mandatos. E aqui é um período onde a gente pode chamar de arrumando a casa, tentando dar uma ajeitada ali naquele cenário extremamente conturbado e caótico que estava o Brasil no começo, em fins de ditadura e começo de Nova República. Bom galera, e para isso, quando o Itamar Franco assume a presidência após a saída do Fernando Collor, a gente tem aqui o plano real, que foi um plano econômico, assim como todos aqueles outros que a gente viu, o Cruzado, o Bresser, o Verão, o Collor, todos aqueles planos lá eram planos econômicos que não deram certo. E aqui, mais uma nova tentativa, uma nova tentativa que a galera não estava, o povo, a população não estava muito interessada, já tinham vindo vários planos, nenhum deles tinha dado certo. E aí o que acontece aqui é justamente que a gente tem o Itamar Franco convocando um grupo de pessoas para organizar um novo plano econômico e esse grupo de pessoas era encabeçado pelo Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo muito importante, brasileiro, um pensador e que era ministro da Fazenda. Então a gente tem aqui esse plano real que vai ser efetuado pelo Fernando Henrique Cardoso, juntamente de um grupo de estudiosos ali que vão ajudar a organizar esse plano real. Galera, o que esse plano real propunha? Basicamente era uma nova moeda, uma nova moeda chamada real, como eu disse, a galera já não estava mais tão interessada porque o que trocou de moeda no Brasil nesse intervalo ali do governo do Sarney e do Collor foi uma loucura, não tinha cabimento, a quantidade de moedas, cortar zero e não sei o que, mexer na moeda nacional. E o que eles propunham era uma nova moeda, uma moeda que tivesse uma paridade com o dólar. O que isso quer dizer? Um real, uma unidade dessa nova moeda seria igual a um dólar, certo? E aí galera, essa paridade real dólar e esse plano real trazia alguns objetivos, como por exemplo, combater a inflação, porque afinal você teria uma moeda forte e é muito difícil a gente dar uma inflação com uma moeda forte, ainda mais uma moeda que tivesse uma paridade com o dólar. A gente teria uma âncora cambial, ou seja, a gente iria se prender ao dólar, por isso que a moeda seria forte, por isso se prender ao dólar para fazer essa âncora cambial e a gente iria liberar as importações. Beleza, pessoal? Então o plano real tinha essa cara, certo? Então lembra que lá na nossa última conversa a gente falou que o Collor tentou implementar o neoliberalismo no Brasil? Pois é, ele não fez isso, como a gente bem viu, com o plano Collor e tudo mais. E é aqui, galera, é no plano real que a gente tem o neoliberalismo de fato entrando no Brasil. O neoliberalismo que vem ali dos anos 80, que a gente já conversou sobre ele, então é justamente aqui, no plano real, que a gente tem de fato o neoliberalismo no Brasil. Beleza, pessoal? Além disso, a gente tinha uma redução, uma tentativa de redução dos gastos públicos que estava dentro do plano real. E, por exemplo, como que se reduz esses gastos públicos? Simples, galera, com privatizações. A gente privatiza, reduz os gastos públicos. Então eles vão usar as privatizações como uma das medidas da redução dos gastos públicos para tentar conter a inflação, para tentar conter tudo isso. E vai dar certo. A princípio, a princípio, o plano real dá muito certo, gera muitos resultados. E é justamente esse sucesso do plano real que não só vai colocar o Fernando Henrique Cardoso como presidente em 1994 contra o Lula. Em 1994, a gente vai ter Lula contra o Fernando Henrique Cardoso nas eleições. O Fernando Henrique Cardoso vai ganhar por conta do plano real, do sucesso do plano real. E até 98, ele vai trabalhar mais ainda sobre essa paridade do dólar e do real. Vai ser o principal foco do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, que vai ser manter a paridade real-dólar. Só que não é essa a única preocupação dele. Olha só o que ele vai conseguir criar durante o primeiro mandato. A possibilidade de reeleição. Ou seja, se ele cria a possibilidade de reeleição, isso indica que em 98 ele concorreria de novo à presidência. De novo em 98 ele enfrentaria o Lula e de novo em 98 ele iria ganhar. Então em 1998, a gente tem a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Se a gente parar para pensar ali, Itamar Franco e o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, é isso daqui. Implementação do plano real, que é para tentar criar uma paridade entre real e dólar, para combater a inflação com uma moeda forte, criar uma âncora cambial no dólar, liberar as importações, privatizar para diminuir os gastos públicos, aí a reeleição dele. Só que pessoal, é a partir desse segundo mandato que a gente vai ter essa série de crises no governo do Fernando Henrique Cardoso. Como que vão se dar essas crises? Primeiro de tudo, o cenário internacional em fins de anos 90 vai ter várias crises. A gente vai ter crise na Rússia, a gente vai ter uma crise ali nos tigres asiáticos, de saída de dólar, esse dólar que fica flutuando no mercado, e no Brasil não vai ser diferente. O dólar vai estar querendo sair do Brasil e o Brasil vai estar tentando, e o Fernando Henrique Cardoso vai tentar manter. E se tentar manter o dólar no Brasil, vai acabar originando a crise do real. O real vai acabar se desvalorizando, vai acabar perdendo essa paridade. Vai chegar até 2,30 o dólar durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então percebam que a gente vai ter essa crise do real, que é essa tentativa de manter o dólar no mercado nacional. Só que, por exemplo, se a gente tem uma moeda que é igual ao dólar, o nosso produto acaba ficando muito caro. Então a gente tem que importar. Afinal, o mercado lá fora não vai querer comprar o nosso produto, porque está muito caro, ele está ao mesmo preço do dólar. E a gente vai estar querendo segurar o dólar. Vocês entenderam todo esse cenário? Ou seja, a gente não consegue vender porque o nosso produto é caro, a gente tem que importar, ao mesmo tempo a gente não quer que o dólar saia do nosso mercado. Tudo isso vai originar a crise do real, galera. Beleza? É o que ficou conhecido como a crise do real. Com todo esse cenário de investimento, de pensar em políticas econômicas, o Fernando Henrique Cardoso vai deixar de lado, por exemplo, algumas questões básicas, como o abastecimento elétrico. E é no final ali do governo do Fernando Henrique Cardoso, 2000, 2001, que a gente vai ter a crise elétrica, que ficou muito conhecida, galera, como o apagão. Apagão, galera. Vocês devem lembrar lá, 2001 e tal, pode perguntar para o pai de vocês, para os pais de vocês, eles vão lembrar aqui desse apagão em 2001, galera. Por quê? É justamente esse período aqui que a gente não vai ter investimento na parte elétrica e que vai acabar originando quedas de energias constantes, né? Medo de ter que fazer todo um processo de racionalização da energia e tudo mais. E aí, galera, com todas essas questões, crise elétrica, crise do real e tudo mais, privatizações, redução dos gastos públicos, a gente vai acabar originando uma crise social. Por quê? O Brasil vai ser obrigado a se aproximar, na verdade, mais ainda do FMI, o PIB nacional vai cair, isso vai gerar desempregos, e o desemprego acabou gerando, né? É nesse período de fins de governo, de FHC, que a gente vai ter um dos maiores surtos de trabalhos autônomos no Brasil, certo? Os camelôs e tudo mais, é aqui que a gente tem uma intensificação, porque diminui o PIB, gera desemprego e essa galera vai fazer o quê? Trabalhos autônomos, né? Trabalhos que não tem ali registro e tudo mais. Vai ser nesse período aqui, certo? Que vai gerar essa crise social. E aí, por conta disso, de todo esse contexto de segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que nas eleições de 2001, né, para 2002, a gente vai ter o candidato do PMDB, né, do PSDB, do PSDB, que vai ser o José Serra, perdendo para o Lula. Então, enfim, a gente vai ter o Lula chegando no poder, ele que concorreu contra o Collor, ele que concorreu duas vezes contra o Fernando Henrique, e, enfim, ele vai conseguir chegar no poder em 2002, vencendo o candidato do PSDB, indicado pelo Fernando Henrique Cardoso ali, José Serra. Beleza, galera? Então, com isso, a gente tem, a gente dá um fim, né, a essa fase de tentar arrumar a casa nesse retorno da democracia. Beleza, galera? A Era PT fica para uma próxima conversa. Beleza, galera? Valeu. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti